Para ela, ela vai estar participando do palco hoje, a Sian, Signe-Mey, Signe-Mey, o palco principal, e ela vai lá fazer uma dança junto, vem com a mochila, 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 aí é isso. Aí, aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pode ter que chegar, pode ter que chegar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E agora, vocês têm mais informações do que o C.V. é o que está acontecendo no próximo ao nosso canal, o C.V. é o Camiseta. E vamos para nós dar a sua parte do C.V. é o que está acontecendo? Tô, 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 tô. Tô, tô, tô. Tô, tô, tô. Tô, 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 tô. Sensacional, pessoal. O que é isso? 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 O que é isso?